Esse vídeo é um alerta muito importante, pessoal. Tá tendo muito caso de dengue no nosso país. E tem algumas medicações que você tem costume de fazer no seu dia a dia, se você acha que tá resfriado, se você acha que tá com gripe, ou até com sinusite, com dor de cabeça, dor de garganta, você toma e é perigoso. Se for dengue, pessoal, pode ter a forma grave que a dengue hemorrágica. É importante ver esse vídeo, compartilhar com o número de pessoas o maior possível, mande lá no grupo de família, de amigos, do trabalho, da escola, porque tá tendo muitos casos graves. Esses casos graves vão precisar de internamento, pode ir pra UTI, até risco de vida, tá bom? Lembrando que a dengue, pessoal, é um quadro viral, então não vai precisar de antibiótico, tá? E os sintomas delas, da dengue, qual é? Dor de cabeça, principalmente dor atrás dos olhos, congestão nasal, curiza, dor de garganta, dor no corpo, febre e dor nas articulações. Não espere apresentar manchas pelo corpo, que pode acontecer, mas não espere isso. Se o paciente já teve uma vez dengue, teve a segunda vez, a terceira vez, a maior é a chance de ter a forma grave que a dengue hemorrágica, tá certo? Tendo sintomas, então, que às vezes confunde um pouco com rinite, confunde um pouco com resfriado, até gripe, você deve procurar logo a assistência médica, porque existem exames que vão confirmar pra você se é bem que você está ou não, tá? E você deve, mas deve mesmo evitar, sabe qual medicamento? Os anti-inflamatórios não hormonais, que incluem, sabe quem? O alibizolida, o ibuprofeno, também o AS ou aspirina, por exemplo. Você deve evitar e também os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, como a prednisona, a betometasona e a dexametasona, porque eles são anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, normalmente, eles agem diminuindo a agregação plaquetária, ou seja, quando tiver alguma possibilidade de um sangramento, acontece uma agregação, ou seja, as plaquetas se juntam pra evitar que continue o sangramento, tá? Então, os anti-inflamatórios diminuem essa chance e podem favorecer sangramento. E, além disso, a dengue também age na plaqueta. Então, sendo a somatória, tendo um sintoma anti-inflamatório, como também tendo a dengue, que é um vírus que vai agir também nas plaquetas, a chance é muito grande de formar a forma grave, que é a dengue hemorrágica, e ter hemorragia interna, pessoal. Isso é risco de vida. Então, tendo sintomas nessa época do ano, que é muito comum, episódio de dengue, principalmente em épocas muito quentes, que você evitar tomar anti-inflamatório ou também o corticoide. Se está com alguma dor de garganta, dor no corpo, febre, está autorizado fazer a Tilenol ou a Dipirona, mas evitar sim, evitar sim o anti-inflamatório, pessoal. Se você já sabia dessa informação, escreva aqui nos comentários pra mim, me conta se você já teve dengue, como que foi esse processo, foi muito difícil, foi muito sofrido, tenho certeza que as pessoas vão ler o teu comentário aqui embaixo. Então não esqueça de curtir, compartilha e também se inscreve nessa data pra essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos. Eu aguardo você e faço um vídeo. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho